Venha com a chefona assim Bumbum tra, bum bum tra Bumbum tra, bum bum tra A bazuca faz bum A metralhadora tra Bumbum tra, bum bum tra Bumbum tra, elas não param de dançar Bumbum tra, bum bum tra Bumbum tra, eles não param de dançar É a chefona, porque aqui sou eu queimando Mafia, mafia, mafia minha flotinha A chefona chegou com uma flotinha mafiosa Toda poderosa, toda poderosa O paredão tá estourando, o grave tá espancando O agudo tá timindo e a corneta tá gritando As que comandam e as mandadas Venham que eu vou te ensinar A bazuca faz bum A metralhadora tra A bazuca faz bum E a metralhadora tra Bumbum tra, bum bum tra Bumbum tra, eles não param de dançar Bumbum tra, bum bum tra Bumbum tra, elas não param de dançar Bumbum tra, bum bum tra Bumbum tra, eles não param de dançar Mais um show com a qualidade Teivinho Gravações O estourado dos paredões Bumbum tra, bum bum tra Bumbum tra, bum bum tra A bazuca faz bum A metralhadora tra Bumbum tra, bum bum tra Bumbum tra, eles não param de dançar Bumbum tra, bum bum tra A bazuca faz bum A metralhadora tra Bumbum tra, bum bum tra Bumbum tra, elas não param de dançar Bumbum tra, bum bum tra Bumbum tra, eles não param de dançar Aqui sou eu queimando Porque sou a chefona